Não sei se vocês perceberam, mas eu gosto de voar aviões de combate no simulador chamado DCS World. Esse simulador pode ser jogado como você quiser. Tem gente que gosta de jogar single player. Você pode jogar só PVP, ou seja, entrar no servidor e jogar só tentando abater outros jogadores online. Eu gosto de jogar online com amigos, tanto de forma relaxada como de uma forma mais séria. E quando se fala de jogar de forma séria, não existe nada igual a experiência de participar das Operações Spartan. Pra quem ainda não sabe o que é a Operação Spartan, o dono do canal Aviação Militar tem muita experiência em planejar e organizar incursões aéreas militares e resolveu trazer isso para a comunidade brasileira de jogadores de DCS World. Vários jogadores se juntaram para voar cenários super complexos em busca de atingir os objetivos. Tudo isso coordenado por jogadores fazendo papel importantíssimo de Torre de Controle e AWACS, que são aviões com radares enormes em cima da estrutura da aeronave que voam longe da linha de frente de batalha e fico informando por rádio e data link os aviões amigos de possíveis inimigos que possam vir atacar eles. E toda essa coordenação e comunicação entre os aviões é feita usando um programa chamado SRS, Simple Radio Standalone. Já fiz um vídeo explicando como instalar e baixar e para que serve o SRS, tem um link na descrição e também deve estar aparecendo aí no canto direito do vídeo para vocês clicarem. Mas o SRS é basicamente um programa que simula a comunicação de rádio entre os aviões e precisamos saber operar frequências e levar em consideração efeitos de interferência de terreno e distância que podem degradar o nosso entendimento. Vocês podem acompanhar qual rádio está falando pelo nome mais claro iluminado no canto esquerdo de baixo aí da sua tela. Um deles é para comunicação interna entre esquadrão e outra com o AWACS e torres. A frequência que tem o asterístico é qual rádio eu escolhi para transmitir a minha comunicação. Ao invés de operações simples com poucos inimigos e objetivos singulares, a Operação Spartan é bem complexa e variada. Há diversos esquadrões de diferentes aviões que os jogadores podem se inscrever e cada esquadrão tem um objetivo diferente em diferentes lugares do mapa. Tem aviões para destruir baterias antiaéreas, outros para atacar unidades de solo inimiga e outros para defender o espaço aéreo amigo. Todos os alvos e planejamentos de voos são feitos baseados numa extensa história entre dois países fictícios que estão em guerra, o País Azul, do qual fazemos parte, e do País Vermelho, o nosso inimigo. Durante a semana, os organizadores desse evento, que contam com a ajuda de jogadores de longa data das Operações Spartan, liberam notícias e jornais fictícias para criar a imersão. Isso eu acho muito legal. Além disso, também temos liberação de documentos com alvos e objetivos para cada esquadrão que os pilotos devem estudar, ou pelo menos dar uma olhada antes de decolar. Para o vídeo de hoje, eu era o líder do esquadrão Viper, composto de F-16. Eu era o Viper 1, Chris Viper 2, Kern Viper 3 e o pan do Viper 4. Nosso objetivo era patrulhar e defender o espaço aéreo do País Azul, enquanto o resto da força aérea avançava sobre o território inimigo. Mais um detalhe, a Spartan avançou para toda América Latina, com jogadores da Argentina e Colômbia participando. Então, as comunicações entre os esquadrões será em inglês, mas entre nós do esquadrão será em português. Para as partes em inglês, eu irei deixar legendas em português. Espero que gostem desse vídeo. Compartilhe com seus amigos para mostrar para todo mundo que somos capazes e temos sim jogatinas simuladas de qualidade aqui no Brasil. E se você quer participar das próximas Operações Spartan, veja esse vídeo até o fim que eu vou dar umas dicas de como voar com a gente. Antes de continuarmos com o vídeo, eu gostaria de agradecer a todos os membros assinantes do canal que tanto me ajudam a continuar a trazer esse material a todos vocês, em especial aos membros diretores de voo e ala. Se você tem como ajudar o canal e quer saber como aparecer voando próximo a mim nos meus próximos vídeos, clique no botão abaixo escrito Seja Membro. Mais uma vez, obrigado a todos e vamos voar. Eu vou então comunicar com vocês no rádio local da equipe Viper em português. E eu como Viper líder vou comunicar com o EUX em inglês. Copiado? Afirmativo. Dois copi... Legal. E essa chuva tá... Tomara que lá em cima esteja melhor. Começamos uma missão cheia de problemas. Pra começar, o tempo estava péssimo e não parecia que iria melhorar. Durante o taxeamento, Viper 2, 3 e 4 perderam a conexão com o servidor. Ah, eu desci esse dando problema. Eu passo perto do F4 no meu jogo de praxe. E no meio da confusão da tentativa de reconectá-los, eu não consegui escutar o que a torre estava me informando. E eu perdi a informação de qual era a pista de táxi que eu tinha que utilizar. Pelo menos eu decolei sozinho. Consegui coordenar a volta do esquadrão Viper. E então nós iríamos nos encontrar no ar. Towers, Viper, taking off as fragm-3. Viper 2, Viper 4, espero, Kerne, que ele vai coordenar com a torre pra vocês decolarem. 2, copy. 4, copy. Atenção, all aircraft push time in 60 seconds. 60 seconds. Pessoal, em 1 minuto eu vou ter que ir pro próximo waypoint. Depois vocês decolarem, vocês já podem ir pro waypoint 2, ok? Viper, copy. Enquanto a gente tentava se reorganizar, o inimigo interferiu com a nossa comunicação. Viper, viper, lizard, rock, what the fuck? 1, 2, 4, 5, 37 miles, 14,000, hostile, tracking. E aí, 1, 7, 1, até o... E depois, o AWACS começou a me passar contatos que estavam vindo para a minha direção. Foi aí que eu percebi que meu Data Link, que é um sistema de transmissão de comunicação e dados entre os aviões e podendo informar até a posição de inimigos nos meus painéis do avião, não estava funcionando. Mesmo assim, eu ainda me organizei como esquadrão, segui as informações do Wizard e fui para o ataque para deitar e defender o nosso espaço aéreo. Eu não estou vendo nada no Data Link, a gente sabe porquê. Ele dá as suas duas horas. Como é que? Mecou o Data Link? Desconfirma, dois contatos, uma 14 mil, outra 3 mil, galera. Negativo. E a visão de 4. Wizard, Viper? 2 para o A Norte. 3, estou com você, dá. Viper? Filma, tio. Wizard, nós temos um contato de 3 mil metros no norte. É o nosso objetivo? Sim, 3, 4 pés. Você tem uma visão clara, você tem uma visão clara, você tem uma visão clara, você tem um ponto de 2, você vai para o melhor. Eu tenho um longa e um chato queira. 3, 4, manda. 4, confirma se não é amigo, pode mandar 4 mil pés ao inimigo. Atenção, a gente está passando em cima de um contato agora. E para as próximas cenas, vou alternar entre as imagens do jogo com o tac view para vocês entenderem o que está acontecendo. Nesta cena, Viper 4, acerta um raid com o Fox 3. Abatido, Mi-24. Lindo, lindo. Boa. Boa aqui, muito boa aqui. Vou lançar o Fox 3 neles e o coach. Vocês tem contato ao inimigo U-110, 25 mil pés? Tenho. Sim, afirmativo. Afirmativo. Ok, Viper 1, Fox 3. Extremo, fogo novo. Boni F3. Bra. 1,48, 26 mil. Wizard, Viper 1, Fox 3, JF, 25,000. Seguridade mais alta. Correto, líder? 5 mil. Sim. Tenho dois contatos, líder. Sim, lembro o coach. Estou a 30 mil pés. Break, break. Faço o disparo de um míssil Fox 3 em um dos JFs inimigos e viro para me afastar caso eles também disparem em minha direção. O que foi que aconteceu? Lançamento. Lançamento ali. Viper, você está indo da direita ou da esquerda? Meu míssil acerta um dos aviões, enquanto eu consigo derrotar o míssil inimigo. Meu abate é confirmado visualmente por um dos meus alas. Eu vejo um splash, vejo um splash. Vou voltar aqui onde, vou voltar aqui onde, eu estou muito desgusto aqui. Viper 3, engajando. Viper 2 defendendo, Viper 2 defendendo, míssil. Vai para o chão, vai para o chão. Vai 5 mil pés e vai sentido oeste, 270. Break, break. Viper 3, bra, 1, 1, 1, 1, 20, fire. Viper 4, Fox 3, hostile. Launch. Viper 2 consegue desviar por muito pouco de um míssil disparado pelo inimigo que sobrou, em seguida Viper 3 e 4 dispara para destruí-lo. Engajando. Viper 3, Fox 3, puxando coach. Bra, 07, 1, by 83 miles. Qual atitude de vocês? 20 mil. 1, 6. Estou no deck. 15 mil agora. 2, 5. Tem alguém a 10? Tem alguém a 10? Eu estou a 15. 14 agora, 13? 2, 3 mil. Viper 1, Fox 3. 2, 2, 3 mil. Vamos lá. 10 mil é o chão. Isso aí falou. Vai para o Fox 3. Vai para o Fox 3. Ao recomentar na direção de onde os inimigos vinham, meu radar detectou duas aeronaves avançando em nosso espaço aéreo. Fiz o disparo e recuei enquanto o Viper 4 e buscava pela segunda aeronave para disparar. Contato próximo, viu? Se você tem contato, confirma. Eu estou a 14 mil pés. Subindo. 10 mil. O Fox 3 está me avisando que é inimigo. Está me avisando que é inimigo. Se o Delta Link fala que é inimigo, dispara. 2, confirma. 2 inimigo. A 10 mil e 2 mil pés. Atirei. Fox 3. 10 mil pés. 3 mil. Magic. Vou tirar aqui. É o Eagle Charlie. 4, confirma. Splash. Ainda vejo a 10 mil. Viper 2, Fox 3. Boa. Topo. 14,000 feet. Viper 4. Major Craft 065. By 14 miles. 14,000. Eagle Ship. Hostile. Cold. 14,000 cold. Viper. Se vocês verem inimigo a 14 mil pés cold, a 110 é inimigo. Flash, são 25, tá? Boa, boa, boa. Retorna o West, vai para a 21. O menino está brilhando. Boa, Cris, boa, Cris. Ganhem altitude. 25 mil pés. Isso, só... Nossa história aqui ainda não acabou. Antes de continuar, gostaria de lembrá-los mais uma vez que o mais legal das operações de Spartan é que você está inserido numa batalha muito extensa com o envolvimento de diversos outros esquadrões. Outros grupos de aeronaves, em outros lugares, também tinham objetivos para cumprir. Rifle. It looks like a missile thrashed. One, nine, eight, forty miles. Rifle. Roger, no new contact. Picture click from now on. Harness one. Check. Estou me localizando ainda e estou... Cara, visibilidade aqui está horrível. Está horrível, mas pode vir que em cima do comboio tem... Tem visibilidade. Magic, Harness one, vovó is open. 12 o'clock, 3 miles. Magic, Joker. Go ahead, Joker. Spike is... I don't know. Dammit! Death. I can see. I can see the convoy. I can see the convoy. Take him happy fire. One o'clock. And another at 12 o'clock. No. Spike, grange for the fire. He's on our six. Sale, we're hit. Shit, got hit, got hit. One day team, one day team. We got good steering to next turn point. Two. Three, he's on. Two, take the lead. I'm out of here. Eject, Eject, Eject. Departes one. Departes one fly above the other angle. Go to one, I devise you on the ground. Mission accomplished. Blue sky, light TV, right now, wait 1.5. Copy that, ARC. All right. Select. And now, look at it. One, one six zero. Nineteen. Nineteen. Okay? Nine. Então enquanto a gente abatia inimigos, muitas outras coisas aconteciam em outros lugares. Vocês podem assistir por completo o ponto de vista de cada um desses outros jogadores em seus respectivos canais do YouTube, todos listados na descrição desse vídeo. De volta ao Grupo Viper, havia ainda um helicóptero Hound de inimigo voando bem baixo próximo de nossa área. O AWACS Wizard passava sua localização pra gente, mas não conseguíamos localizar ele nem com nosso radar e nem visualmente devido ao tempo ruim. O objetivo está na região do sul-oeste do avião, a 2,400 metros, está voltando à esquerda na sua 11h, mas agora, 10 mil. Só pedi para os senhores contemplarem esse pôr do sol. Tá bonito, mas tem um helicóptero em volta da gente a dois mil pés. Ele está bem baixo de você, 3, mas bem baixo. Agora ele esticou na sua 6. É, eu não tenho visão dele, eu estou puxando a rede 050 para a minha distância. Um permissão para engajar? Manda bala. Manda bala, se você tem certeza que está a dois mil pés, manda bala. Viper 2 lançou e acertou um míssil no helicóptero, mas mesmo assim ele não caiu. Não é à toa que chamam o Hound de o tanque voador. Depois dessa, eu desci para o deck e usei meu modo visual para localizá-lo e abatê-lo. Oh Mike, aqui é foda, que teoricamente aqui é o... é... o state. Tem um Loki, lançando. Viper, slightly dry, 2000 feet, right above the center of the runway. Viper, Fox 3. Viper, Splash. Splash, galera, volta a Fox 2. Volta a Waypoint 2. Viper, picture, clear. Viper, picture, clear. Viper, blue sky. Viper 1, contra a corrente, 4 mil. Viper 2. Quanto você atende combustível, Viper 2? 4 e 100. Viper 3. Viper 3, 6.4. Viper 4? Se eu tiver ali na certa aqui, 10.5. Então, depois de cumprir nossa missão, recebemos a ordem para retornar para a base. Aproveitamos o lindo pôr do sol durante nossa viagem de volta, mas também nós estávamos preocupados com a situação de Viper 4, que estava com pouco combustível. Que é a helicóptero? Viper, winter. Contacte-se com a torre. Wizard Viper, thank you for the eyes in the sky. Contacte-se com a torre. Pessoal, vou mudar para 360.1 e falar com a torre. E para piorar, ao entrar em contato com a torre da base, descobrimos que havia muitos outros aviões em órbita esperando a vez de pousar. Pedi para a torre abrir uma exceção e deixar o Viper 4 furar a fila para pousar antes, já que estava sem combustível praticamente. Só que uma coisa inacreditável aconteceu, o Viper 4 pousou em um aeroporto errado. Sacou? Para o Viper 4, aqui para interceptar o final e atender. Vai lá, Honda, pousa. Viper 4. Positivo. Viper 4, acho que você pousou no aeroporto errado. Positivo. É, depois dessa, esperamos nossa vez e pousamos de volta na base. Apenas Viper 1 e Viper 2, pois Viper 3 perdeu conexão e Viper 4 pousou sabe-se lá onde. Enquanto vocês são agraciados com essas lindas imagens do meu pouso, gostaria de deixar umas últimas palavras para quem assistiu até o fim. Primeiramente, obrigado. Fico muito feliz que tenham gostado desse vídeo a ponto de assistir até o fim. Também gostaria de deixar meus agradecimentos ao Sérgio do canal Versão Militar por realizar este evento. Também agradeço aos meus alas que, mesmo diante de tantas adversidades, conseguiram cumprir a missão. Se você quer participar das operações Spartan, primeiro, você precisa estar bem capacitado em operar um avião que você for voar. Nada pior do que no meio da missão começar a deixar os objetivos de lado para ficar perguntando aos amigos como faz alguma coisa. Então, treine bastante e fique bem bom em um dos aviões. Outra coisa, entre no Discord do DCS Brasil. Nós compartilhamos lá quando as operações irão ocorrer. Também pode me procurar no Discord, no privado, que eu posso passar links e convites para se informar sobre a Spartan. Não tem problema. E não se negue a oportunidade de jogar com a gente. Veja só, por exemplo, o Viper 2 desse vídeo. O Chris começou no DCS faz pouco tempo. Foi vendo meus vídeos tutoriais, foi treinando, ficou familiarizado com o seu F-16 e hoje participou da sua primeira operação Spartan. E no final, estava super feliz. E eu também. É isso aí. Espero que tenham gostado. E vamos voar. E aí, Chris, curtiu? Pra caralho. Mano, foi muito bom, tipo, ver você começar a jogar e já participando de uma Spartan. É isso aí, galera. Valeu. Vamos ver depois o resultado disso. Até mais, Chris. Vamos subir lá no Discord, escutar o debriefing. Bora. Aí, valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.